Eu lembro do pastor Leonardo, a mãe dele, já está até na glória hoje, eu fiz uma reunião de prosperidade uma vez, e a mãe dele, ela, na hora Deus falou com ela na mensagem, e ela falou, Jesus eu quero restituição, eu fui roubada, eu fui, me enganaram, sabe o que ela fez? Ela nem falou nada para os filhos, ela pegou um ônibus e foi para uma cidade, resolver, aí ela chegou lá irmão, naquela cidade, e ela bateu palma lá numa casa, o cara atendeu, o cara olhou e falou, eu lembro da senhora, e ela falou, você lembra de mim mesmo, você sabe que naquela audiência, você ficou com o meu terreno, você mentiu, você sabe que você mentiu, eu estava ontem na reunião, o pastor estava pregando, e Deus falou a respeito de restituição, falou, eu vim aqui para dizer para você, você mentiu para mim, você mentiu para o juiz, o advogado seu mentiu, todo mundo mentiu, e você ficou com o meu terreno, sabe o que o cara falou para ela? O cara falou, deixa eu falar uma coisa para a senhora, desde o dia que eu fiz isso com a senhora, eu não durmo direito, ele falou, eu não consigo dormir, eu sei que eu enganei a senhora, eu sei que eu menti para a senhora, eu sei que eu fui hipócrita, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o cartório, eu vou passar esse terreno para o nome da senhora de novo, porque esse terreno não é meu, irmãos, o Leonardo é o irmão dele, o Leonardo hoje é pastor nosso, ele vai assistir esse programa depois, ela pegou, vendeu ali o terreno, pegou metade, deu para cada filho, falou, filho, mãe está dando para você a sua parte, a sua parte, você viu o cara, o cara falou, desde que eu fiz isso, eu não dormi, e olha irmãos, pessoas que estão fazendo isso com as pessoas, uma hora ou outra, perceba, elas vão começar a ficar atormentadas, vai ficar atormentado, marido que faz esposa de idiota, está tudo feliz, que parece que acertou na vida, daqui a pouco ele começa a ficar atormentado, ela que parece que fez boa coisa, daqui a pouco está tudo atormentado na vida, a pessoa que está cometendo o erro com os outros, o zelo e o vezeiro enganar os outros, vai ficando tudo atormentado, pode perceber, o demônio começa a atormentar a pessoa, e Jesus disse, os escândalos vão vir, mas ai daqueles, porque vem os escândalos, então meu irmão, fala com Deus hoje, fala pai, que não seja por minha causa, que não seja por minha causa, se eu tiver que pedir perdão, eu peço, se eu tiver que acertar, o que eu tenho que acertar, eu acerto, mas o que eu não quero, é escandalizar o teu evangelho. Amém.